Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Cão e o Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanios McCoyd. Exatamente, eu estou aqui com o meu querido Alanios, o diretor do filme de Mortal Kombat, entendeu? Porque nós temos que comentar aqui justamente sobre ele, novamente. Esse filme delicioso que teve seu trailer liberado nessa última quinta-feira. E nós tivemos aí informações a mais liberadas pelo diretor aí, Simon McCoyd, relacionados ao filme que ele deu em uma entrevista aí pro IGN. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, cara, porque ele deu algumas informações ali bem interessantes, cara, sobre o filme. E nos fazem pensar sobre algumas coisinhas também, principalmente sobre o couro, cara. Mas antes de continuar, se você curte o nosso trampo e quer saber mais sobre o filme de Mortal Kombat com a gente, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera. Mas aí no YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam que tá rolando um sorteio de um jogo lá de R$150,00 para o ganhador, lá na plataforma roxa. O que vocês precisam fazer é acessar lá, seguir a gente, acompanhar nossas lives, fazer o seu subzinho, cara. Faz um sub ali de graça, com o Prime Video vinculado à sua conta ali do Swift, né, da roxinha. Pra você fazer um sub lá na hora, mano, de graça, e você vai concorrer a esse jogo aí. E nem precisa estar na live pra poder ganhar o sorteio, entendeu? Só você dar o sub ali, a gente vai pegar toda a lista, fazer o sorteio ali na hora e já era. A gente tá com uma meta de 55 subs, acho que tá faltando apenas um. E a gente batendo esse um aí, a gente vai lá e faz esse sorteio pra vocês. Então, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, a nossa plataforma roxa, né, o Swift. Sigam lá e não percam, galera. Então vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar nossa telinha aqui, que eu já deixei a notícia do IGN devidamente preparada pra gente poder conferir. Deixa eu dar até um zoomzinho aqui pra gente poder ler junto essa parada com o pessoal. E aqui, cara, é o seguinte, ele, o McCoy, né, ele dá algumas informações dos bastidores do filme, de coisas que acontecem ali no trailer, tá? Ele não dá nenhuma informação adicional, coisa nova que a gente não tenha visto. Porém, ele vai um pouco além das informações que são passadas ali, contando sobre coisas da produção e até algumas coisinhas assim que nos dão umas pistas de algumas coisas que podem acontecer, né, Alanius? Exatamente. É uma entrevista bem interessante que ela acrescenta bastante sobre a visão que o diretor tem e o quanto eles estão conscientes, né, da produção. Isso é um ponto bem importante. Foi uma entrevista da IGN e ele começa comentando daquele encontro do Jax com o Sub-Zero, né? Encontro que realmente é marcante pra gente e a ideia, no caso, ele começa comentando que ele quer que esse encontro seja tão marcante pra gente quanto é pro Jax, né, Caio? Sim, exatamente, cara, porque assim como ele comenta aqui, ó, sobre ser a primeira vez que o Jax encontra com o Sub-Zero e tal, ele queria fazer duas coisas ali. Deixar a marca pra nós, espectadores, que o Sub-Zero, ele é o vilão do filme e é um cara que, diante do perigo, ele não teme nada, entendeu? O sinal disso é quando o Jax dá um tiro de escopeta na cara dele e ele começa a congelar todas as balas assim como se não fosse nada e dá aquela olhadinha ali, pá, não sei o quê. A segunda coisa é mostrar como o Sub-Zero pode ser aterrorizante nesse filme, entendeu? Além de mostrar pra gente que ele é um vilão foda que não teme nada, o quanto ele também pode causar o terror na galera e é nesse ponto onde ele quebra os braços do Jax. Então esse é um detalhe muito da hora que eles acrescentaram aqui que realmente passou essa sensação pra gente, né, Alanis? Exatamente. Inclusive, no nosso vídeo falando sobre o quanto o Sub-Zero é poderoso, a gente comentou sobre, a gente extrapolou um pouquinho de como é que seria a habilidade dele lá e aí tem uma galera que fala, ah, o diretor foi na mesma ideia e olha o que que deu. E eu acho interessante que nesse trecho aqui agora ele até comenta, mano, eu achei bacana demais ele ter falado isso. Porque eu vi muita gente falando, pô, quem tira os braços do Jax é o Ermac, depois foi o Goro e tudo mais, pra que fizeram o Sub-Zero, pá, tirar os braços dele agora no filme? E o Simon McCoy, ele é bem específico sobre isso, cara. Eles conhecem o material dos jogos, entendeu? Das animações e tal, no caso do Scorpion's Revenge, onde o Jax perde os braços pro Goro e tal. E ele falou, cara, a gente sabe que o Jax perde os braços pro Ermac, sabe o que aconteceu com o Goro também. Então a gente tomou a liberdade, já que tiveram versões diferentes aí em outras mídias, que é o jogo, a animação e tudo mais, a gente vai fazer a nossa aqui. Nós tivemos aqui a nossa licença poética e nós criamos da nossa maneira, cara. E pra mim ficou muito da hora, bicho. Eu achei muito foda pra poder estabelecer o Sub-Zero como um vilão foda no filme. É, porque o que essas duas situações representam, na verdade, do Ermac e do Goro, é a necessidade do Jax colocar uma prótese. Então não tem porquê manter exatamente como era, porque o próprio jogo contou versões diferentes da história. Se o ponto é mostrar como o Jax perdeu o braço, então dá pra colocar dentro do contexto do filme e a vida segue. E ficou muito bom, diga-se de passagem. Ficou muito da hora, cara. Inclusive, esse trecho que ele comenta aqui, eu preciso até ler na íntegra, cara, pra vocês verem, olha só. Nesse filme, precisávamos guiar certos personagens e narrativas. Mas considerando que Jax perdendo os braços é algo que já aconteceu antes, sentimos que tínhamos o direito de fazer isso novamente aqui. E é verdade. E aí ele continua, ele termina falando. Nós realmente tentamos ser muito fiéis ao Kanami quando podíamos, mas de vez em quando, fugíamos disso quando achávamos que podíamos. Então é o que a gente sempre falou nos vídeos do Mortal Kombat aí, quando a gente comenta sobre o filme. A gente não quer que seja igual ao jogo. Se a gente quiser que seja igual ao jogo, a gente joga a parada, entendeu? Do jeito que tá ali. Então, eu acho bacana eles fazerem adaptações, desde que eles respeitem a essência dos personagens. Até o momento, nesse trailer pra gente, os únicos ali que foram um pouco decepcionantes foram o Reptile e a Milena. Levando em consideração que aquele lagartão seja o Reptile, eu acho que não tem como ser outro bicho. E ainda assim, eles não chutaram uma bola tão fora, porque o Reptile lá no Mortal Kombat 2 é um Velociraptor. Se a gente pega a imagem dele, o final dele, é um Velociraptor com roupa de ninja. Se pega as versões mais recentes ali, tipo Mortal Kombat e Deadly Alliance, fica pior ainda. E aqui nesse outro trecho, cara, ele comenta sobre o Sub-Zero vilão. Ele comenta ali que dois irmãos vestiram o manto de Sub-Zero e tudo mais. E eles, nesse filme, eles pegaram a versão inspirada lá no Bi-Han. Então, pra eles, e eu acho que pra gente também, pra muitos aí que conhecem Mortal Kombat, não foi tão surpreendente o Sub-Zero ser tratado como um antagonista. Já que a gente conhece o Bi-Han como sendo um cara impiedoso, mano. A gente sabe que ele tinha realmente o sangue frio. Matava seus oponentes aí sem dó. É interessante porque a construção, segundo o que ele comenta ali, né? A construção do Sub-Zero é de o vilão mais importante e um personagem a ser temido. Enquanto isso, a gente vê a construção do Scorpion. A partir do momento em que ele vai lá e constrói a arma dele usando uma kunai e uma corda e tudo mais. Mas a gente vai chegar lá. Daí aqui, onde entra um ponto muito interessante também. Onde ele fala do sangue novo, que no caso aí é o Cole Young. Eles dizem aqui o seguinte, ó. Embora o Mortal Kombat inclua muitas faces familiares e semelhanças com a história dos jogos, a adaptação terá algumas surpresas. Que apresentará o personagem original chamado Cole Young, que tem uma misteriosa marca do dragão no peito. Daí, o nosso querido Sam McQuoy diz o seguinte, ó. Sentimos que não existiria problema em trazer um personagem novo considerando que Mortal Kombat o fez muitas vezes. O que é verdade. E ele está certo. O que começou com um elenco de sete personagens se tornou uma série com quase cem. Sendo que novas faces surgem a cada jogo. Aí eu sei que muitos podem acabar falando aí, mas pô, eles colocam novos personagens sim, ok. Mas nenhum deles é protagonista. Sim, mas é uma mídia totalmente diferente, né cara? A gente está lidando com um filme. Você vai ter uma parada igual aconteceu no filme Street Fighter lá, que tem aquele general salvada, acho que é alguma coisa assim. Tá lá, tá lá. Não acrescenta em nada, não muda em nada, não influencia em nada. Ele estando e ele não estando é a mesma coisa. Eles não quiseram fazer Skull Cole, principalmente porque eles chamaram o Lewis Tan, que é um puta de um ator de filme de ação e aí não é legal perder um talento desse, né? Mesmo porque ele pode ser protagonista do filme, mas não significa que ele vai carregar o Mortal Kombat nas costas. Exatamente, cara. Daí ele comentando um pouco mais aqui sobre o Cole Young, né? Ele se refere à marca de dragão no peito dele, mas ele não dá muitos detalhes sobre o personagem, obviamente para poder manter o mistério. Porém, ele cita aqui, ó, Daí eles começam a comentar aqui sobre a participação do Hiroyuki Sanada como Scorpion, entendeu? E eles falam que de longe é o lutador mais popular dentro do Mortal Kombat, o que é uma verdade, ele junto com o Sub-Zero ali, né? São os mais populares da franquia. E é legal, cara, ele comentando o quanto o Sanada foi essencial para poder criar toda a caracterização do Scorpion e passar essa parte de enredo ali do Japão, né, Alanis? Trazer essa cultura para o filme. Eu não tenho nenhuma informação oficial disso, mas o sobrenome do Hiroyuki, né? Hiroyuki Sanada, me lembra um samurai muito famoso da história do Japão chamado Yukimura Sanada. Talvez o Hiroyuki deva ter uma linhagem, né, da família Sanada ali, né, Nobuyuki, Yukimura e tudo mais. E aí eles comentam, né, que eles queriam ser fiéis à ascendência dele, né, e fazer com que parecesse genuína. E aí, no caso, eu acredito que eles estejam falando exatamente da ascendência do Hiroyuki, né? Tipo, o passado do Hiroyuki do Japão ali, porque ele é um ator japonês. Então é ele que traz as informações a respeito de como era o Japão feudal e tal, trazendo isso para o personagem Scorpion, fazendo, por consequência, a justa também a ascendência do Scorpion ali, alguém de uma linhagem de guerreiros e tudo mais. Daí ele continua comentando aqui sobre os detalhes da roupa do Scorpion, né, os pensamentos que eles tiveram sobre isso, olha só. As roupas precisavam de muitos detalhes, de muita textura e camadas para que fizessem sentido e não fossem simplesmente uniformes. O uniforme do Scorpion precisava ser uma armadura que trouxesse certa dignidade e elegância que combinassem com o personagem desde o início, cara. E eu acho que eles foram muito bem-sucedidos nisso aí, mano. Para acertar em cheio, cara, não ficou aquele amarelo perrante, ficou um amarelo que condiz com a coloração de uma armadura, né, aquela parada meio gasta ali ainda. E aqui, cara, começa um ponto interessante que entra numa parada do filme que eu acho que muitas pessoas têm um pouco de dúvida, mas algumas estão cientes de que isso vai ser um dos grandes focos, que é a rivalidade de fogo e gelo, ou seja, de Scorpion e Sub-Zero. Aí eles comentam aqui o seguinte, ó. A rivalidade entre Scorpion e Sub-Zero está entre as mais duradouras na história da indústria, além de ser um elemento chave, chave, do novo filme. O longa começa mostrando como esse conflito começou, com o Hanzo Hasashi defendendo o vilarejo do Shirai Ryu de um ataque do clã de Sub-Zero, os Lin Kuei. Aí o McCoy comenta, que é um trecho citando uma fala dele, ó. É sobre ver a evolução de Scorpion na tela e os ingredientes, tanto emocionais quanto físicos, de como ele se tornou Scorpion. E isso é explicado durante a abertura do nosso filme. É uma luta muito brutal e pesada. Eu já vi esses comentários sobre o início do filme. A gente viu na EW e cada vez que eu vejo isso, meu, eu fico cada vez mais ansioso. Principalmente agora do trailer, vendo aquela ceninha ali do início do filme. Cara, eu quero muito ver isso. Eu quero muito ver o nível dessa luta, cara. Vai ser um negócio que eu acho que vai ser sensacional. Exatamente, cara. E aqui ele comenta sobre a parada da Kunai, que nós comentamos lá na entrevista do EW, quer dizer, na matéria do EW, né? Eles trazem isso daí pra gente, que era uma ferramenta de jardinagem que o Scorpion, que o Hanzo Hasashi, durante o ataque dos Lin Kueis, né? Por improviso, cara, ele pega ali a Kunai que tá no jardim, amarra numa corda e começa a utilizar, entendeu? Lá contra a galera. E depois ele utiliza isso como uma de suas armas mesmo, assim, que ele se torna o Scorpion Spectro que a gente conhece. Então isso é muito da hora também, cara. Eu achei muito criativo por parte dos caras. E ele falando aqui, ó, de quanto se trata de descrever as habilidades do Scorpion Sub-Zero, como ele comenta, né? Ele queria focar na natureza elemental dos poderes deles. Aí ele falou, Eu queria que parecesse real e fosse muito elemental, mas não tão brilhante. É sempre bom ter um pouco menos de glamour pra parecer crível. Ou seja, não é aquela coisa toda bonita, maravilhosa e tal, pra poder saltar os olhos na tela. É incrível, é foda, mas é aquele negócio rústico, entendeu? A gente vê como aquele poder pode ser destrutivo pra quem tá em volta destes personagens. E eu achei isso muito da hora também. É uma coisa muito legal, mesmo porque lutas reais, né? Se a gente pega principalmente lutas de espada, que são muito floreadas em filme, elas não aconteciam daquela forma. Você florear muito em uma luta, você tira a credibilidade dela. O trailer mesmo mostrou que eles quiseram deixar misturar a questão de fantasia com realidade ali, trazendo a maior coerência possível dentro daquele universo, né? Isso aqui, cara, esse próximo trecho eu acho muito da hora. Quando eu li, eu fiquei até arrepiado, mano, que ele comenta sobre as participações de Joe Taslin, que é o Sub-Zero e Hiroi Ok Sanada como Scorpion, porque ele aqui nesse trecho elogia os dois como grandes artistas marciais que eles são. O Joe Taslin, que é um cara extremamente atlético, habilidoso, entendeu? Ele fala até ali, ó, que ele representou o judô da Indonésia e tudo mais. Ele também é perito em outras artes marciais. E ele enfatiza o Sanada ser um espadachim muito talentoso e também um artista marcial já bastante experiente. A gente sabe que ele é, né? De vários filmes que ele já fez. E ele fala que o impacto desses dois dentro do filme é uma coisa, assim, fodástica de assistir e que a gente tá ansioso pra caralho pra ver esse negócio, meu Deus. Hiroi Ok Sanada é um espadachim muito, muito talentoso. Quem assistiu O Último Samurai tá ligado. E daí, cara, ele termina aqui comentando sobre as fatalidades. Aqui não tem muitas informações, assim, além pra gente poder comentar. Mas ele só comenta mesmo sobre os fatales já estarem planejados. E até uma coisa que comentaram lá no EW quando a gente fez vídeo, né? Que o Mortal Kombat, ele é um filme, esse novo, né? Que vai focar realmente na brutalidade porque é uma característica da parada, entendeu? A brutalidade está ali e eles vão usar a possibilidade aí, por conta de ter uma classificação indicativa mais alta, de colocar todos esses momentos aí, característicos que fazem do Mortal Kombat ser o Mortal Kombat. Eu achei isso muito, muito da hora. Uma coisa que eles falam também que eu achei muito legal foi a questão de dar significado pros fatalities. Eles não falaram que vai ser fatality a torto e a direito. Vai ter fatality, mas quando ele acontecer, vai ter um conteúdo emocional pra aquilo que tá acontecendo. Cada fatality, cada momento que tiver ali, que tiver um fatality, vai ser algo marcante e vai ser algo condizente com a questão emocional da luta, daquilo que tá acontecendo ali na hora. Então assim, cara, eles estão fazendo um trabalho muito bacana, na minha opinião. Tô bem ansioso pra poder assistir esse filme agora, principalmente depois desse trailer, entendeu? Fiquem ligados aqui no canal que a gente vai lançar ainda mais vídeos com teorias. Provavelmente ainda hoje ou nesse sábado aí, deve sair um vídeo falando sobre o Cole Young. A gente tem algumas coisas pra poder mencionar sobre o personagem aí. coisas que nós vimos no trailer aí, que a gente tem que conversar com vocês. Mas a gente quer saber agora de você aí que tá assistindo, querido espectador. O que vocês acharam, cara, dessas informações adicionais aqui que o diretor do filme deu dos bastidores da parada, entendeu? Que foi assim, pra mim ele foi muito além do trailer e nos deu informações valiosas ali pra gente poder entender melhor como é que tá sendo construído esse projeto. Deixem aqui embaixo as suas opiniões, a gente vai adorar ver os comentários. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, você dá uma olhada do golpinho esquerda e direita. Dica o nome de vocês, até mais. Fumos!